O presidente Jair Bolsonaro já está em Brasília depois de receber a alta do hospital em que estava internado em São Paulo para tratar de dores abdominais. Em coletiva imprensa, Bolsonaro destacou o enfrentamento à pandemia de Covid-19 e as principais ações tomadas durante o recesso de fim de ano. Bolsonaro ficou internado por dois dias após sentir um desconforto intestinal na madrugada de segunda-feira. O médico cirurgião Antônio Luiz Macedo descartou a necessidade de cirurgia e explicou o atual quadro clínico do presidente. O presidente sofreu um atentado há anos atrás, como todos os senhores sabem, uma sacada, que originou uma cirurgia muito bem feita pelos profissionais que atenderam ele de fora, de Santa Casa, muito bem feita. Mas depois disso ele teve uma peritonite no dia 12 de setembro, ou seja, alguns dias depois do acidente. E essa peritonite gerou uma grande quantidade de reação imunológica no abdômen dele. O presidente está normal, vai fazer uma dieta especial durante uma semana, vai apenas fazer caminhadas, não vai fazer exercícios muito intensos, mas ele está curado, pronto para o trabalho. Em coletiva com a imprensa, o presidente também destacou as principais ações do governo federal desde o início do recesso de fim de ano, como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Bolsonaro também ressaltou a entrada do Brasil como membro não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Estamos muito bem com a política externa. A nossa nova cadeira, depois de 10 anos, no Conselho de Não Permanente de Segurança da ONU se fez presente. É mais um sinal de estarmos bem com a política de fora do Brasil. Bolsonaro também destacou o enfrentamento do Brasil em relação à pandemia de Covid-19. Onde todo mundo esperava que se fosse perder 10% do PIB, nós perdemos 4%. Foi bastante? Foi. Mas não se compara com os grandes países. E como nós conseguimos manter os empregos? Nós terminamos agora o terceiro ano de mandato nosso, com dois de pandemia, com um saldo positivo de 3 milhões de novos empregos no Brasil. E como nós conseguimos manter os empregos no Brasil?